Cato de Itanã, rapaz furtou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal em Foz do Iguaçu. Que coragem ou que audácia, né? É ou loucura, né? É ou loucura, vai saber. Também. O que você acha, Evandrão? Eu acho que é loucura. É azedou, né? Esse é azedou bem. É azedou pra ele mesmo, porque olha, a Polícia Rodoviária prendeu esse homem no sábado à tarde. Menino, Cato. Era um menino. Um rapaz, né? Um rapaz, né? Suspeito de ter furtado essa viatura da corporação. O carro estava estacionado na Ponte da Amizade, entre o Brasil e o Paraguai, na cidade de Foz do Iguaçu. Como que ele conseguiu pegar essa viatura? Ó, a gente tem imagem da ação da polícia depois prendendo esse rapaz, né? Então, enquanto os policiais faziam uma fiscalização na Ponte da Amizade, o homem entrou no carro e fugiu pela BR-277 por cerca de 6 quilômetros. Só que no desespero, ele bateu em outros carros. Mas quando parou, a Polícia Rodoviária Federal contou que ele teria feito um movimento como se fosse tirar algo da cintura. Então, os policiais atiraram ali em defesa. Uma bala atravessou o braço dele, ficou alojada no tórax, foi socorrido, encaminhado ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, onde passou por uma cirurgia. O estado dele é estável, mas preocupante. Segundo a polícia, ele tem um sotaque aparentemente espanhol, mas ainda não foi identificado. Eles acreditam aí que ele possa ser paraguaio. Essa movimentação que você está vendo dos populares ali, não é contra a polícia, não. É porque esse rapaz com a viatura, ele quase matou um monte de gente antes de parar. Os moradores das mediações, os motoristas, estavam querendo mais é terminar de matar ele. Porque ele bateu nos carros e mandou os veículos para fora da pista, inclusive. Poderia capotar algum veículo, causar um acidente grave. Cátria, mas daí é uma questão de raciocínio lógico, eu pergunto para você. Deu para ver, o policial confiscou, inclusive o celular de um motociclista, confiscou. O policial tem essa liberdade de confiscar numa emergência. Confiscou o celular para acionar o serviço de emergência. Os policiais fizeram de tudo para salvar ele. Deu para ver que a intenção não era matá-lo, mas era contê-lo. Porque se os policiais não atiram e não contêm o jovem ali, ele iria matar alguém. Ele não matou alguém por obra divina, por Deus. Se você acredita, se você não acredita, foi, sei lá, sorte. Porque senão teria matado alguém. Teria matado alguém. Eu, sinceramente, acredito que mesmo não tendo uma arma de fogo, o carro, naquele momento, era uma arma contra as pessoas inocentes. E o policial fez o que tinha que fazer para parar esse indivíduo.